Domingo Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga E deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Se amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Coloca teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Coloca teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Pior é te perder Amar você é teu namorado 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 Amar você é teu namorado